A história começa em 2013 com a suspeita de minha mãe em relação a uma bolinha no peito direito. Examinando, mas cautelosamente resolveu fazer uma biópsia, constatando que o nódulo era maligno, ou seja, cancerígeno. Foi nesse dia que o mundo caiu sobre nossas cabeças. E depois de perder o seu pai e a sua irmã para o câncer, veio desespero. Mas você não desistiu, levantou a cabeça para lutar pela sua vida. Já com a autoestima abalada, a responsabilidade de cuidar de nós, dos seus filhos, era que mantinha ela no caminho para que vencesse esse câncer. Além de saber que era importante para todos na família. Procuramos o hospital do câncer, onde ela se submeteu a uma cirurgia, retirando toda a mama esquerda e esvaziamento da axila. Mas todo o tempo foi passando e você é cada dia mais forte. Mas decidida a vencer o câncer. Com a queda dos cabelos, vimos que quão difícil foi, pois com isso a vergonha de sair e mostrar que estava doente pelo fato de estar careca, era o que deixava nós todos tristes. Mãe, obrigado por ser minha mãe. Você é uma mulher muito guerreira e batalhadora. Elas são trabalhadoras, estudantes, mãe, esposa, filha, sonhadoras e guerreiras. Mulheres, nossos parabéns para você, que assumem tantos papéis e exercem com tanto talento. Um dia só para mim, já tinha anos que eu não tinha. Esquecer dos problemas lá fora, esquecer que eu tive que encarar a doença de frente. Então, para mim, está sendo um dia muito feliz. Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só para dizer e diz Eu acho que toda mulher que tem o problema do câncer tinha que passar por esse dia de transformação até mesmo para aumentar a autoestima, para se valorizar que a mulher é bonita, mesmo com problema, mesmo sem o seio, ela é bonita. A esse dia eu vou guardar para sempre Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas É uma transformação de uma nova vida daqui para frente. Uma vida nova, um visual novo. Todas as mulheres que têm o câncer, depois que passam por isso, que passam por uma transformação que não deixa a autoestima cair, que sempre levanta a sua autoestima. Música Ai, eu nunca vou esquecer. Eu vou guardar para sempre. Eu vou pegar as fotos, filmar, vou distribuir para minha família que mora em outra cidade. Vou passar tudo. Música